Boa tarde, comunidade Facebook, boa tarde, Brasil. Hoje, sábado, dia 12 de dezembro de 2020, venho aqui a falar um pouco sobre o Covid-19. A gente sabe que morreu milhares de pessoas no mundo todo, né, devido à pandemia do Covid-19. Muitas pessoas não se cuidaram, né, e chegaram a óbitos, né, a óbitos devido ao coronavírus que está acontecendo agora no Brasil e no mundo. São as pessoas, né, se aglomerando nos bares, nas lanchonetes, nas distribuidoras de bebidas e nos baile funk, né, promovido aí por grupos de pessoas. Certamente as pessoas, eles não estão se preocupando, né, com essa nova onda do Covid aí que ameaça, né, a chegar no Brasil e no mundo, né, como o presidente disse, né, as pessoas têm que se aglomerarem no trabalho, né, se arriscar no trabalho porque a economia do Brasil está precária, né, depois dessa onda aí do Covid-19. Sabemos que o Brasil não suporta mais, né, uma nova onda do Covid-19 e o presidente, né, o governo tem que pagar auxílio emergencial para todos, né, são milhares, né, de reais, né, dos corpos, né, do fundo que foram pagos aí ao auxílio emergencial dessa pandemia aí do Covid-19, certo? Então, já tem os beneficiários, baixa renda, né, que são o pessoal do Bolsa Família, a gente sabe que são milhares de pessoas que são os beneficiários, né, e graças a Deus por isso, né, que esse é um dinheiro que ajuda, né, as famílias carentes do Brasil, né, muito bem-vinda para aquelas pessoas de baixa renda e quantas pessoas não receberam aí o seu auxílio emergencial e ainda estão recebendo, né, mas as pessoas não estão se cuidando, né, e o Brasil não aguenta mais pagar, né, se caso haver aí uma outra onda aí do Covid-19, o Brasil certamente não vai aguentar mais pagar mais auxílio a todo mundo, né, a todos que têm o direito, a todas aquelas pessoas que têm aí até um salário mínimo, né, as pessoas que perderam o emprego, que estão desempregadas, então acho que a gente tem que fazer a nossa parte, gente, ter mais cuidado, né, fazer sempre o uso da máscara e do álcool em gel, né, as pessoas se esqueceram, né, muitas não estão ligando, acham que o Covid já terminou, já acabou, não se cuidam, né, a gente vê várias cidades ainda aí, morrendo bastante gente, né, em razão aí do Covid-19, eu não vou longe, a minha cidade mesmo, a minha cidade, o pessoal se aglomera, 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 alô pessoal de Confresa, vamos ter cuidado, pessoal de Porto Alegre do Norte, vamos ter cuidado, vamos parar as aglomerações, né, como o nosso presidente falou, né, o Brasil não está preparado, gente, o Brasil não está preparado, o Brasil está quebrado, até meio quebrado, ele usou nesse meio termo aí, né, não aguenta mais pagar o seu emergencial, né, o auxílio, não aguenta mais pagar auxílio a tantas pessoas, são milhares de reais aí, né, para poder ajudar as pessoas, claro que o, esse dinheiro, é para isso mesmo, né, é um dinheiro aí, que tem no fundo aí, para poder dar suporte, né, em eventual situações, que foi no caso do coronavírus, agora, ninguém está se preocupando mais com a nova onda do coronavírus, né, que está sendo falado aí, em vários sites de notícias, né, a gente de vez em quando, a gente fala, gente, acabou, mas eu acredito que só deu um tempo, né, e hoje é 12, 12 de dezembro, né, como eu disse, 12 de dezembro de 2020, Natal está chegando, ano novo, depois já vem carnaval, né, então, eu acredito que várias aglomerações vão acontecer, né, e eu acredito que teria que ter aí, é, uma, uma fala de alguém, entendeu, ou um impedimento de alguém a essas aglomerações, né, os pessoal aí da, da vigilância sanitária, pessoal da saúde, junto com o prefeito, a promotoria, né, Ministério Público, não é certo as pessoas se aglomerarem em baile funk, né, acredito, a gente às vezes fala, fica muito chato, né, às vezes a gente fala, e esse, é um assunto que corrói, um assunto que foi batido aí, na mesma tecla aí, vários dias, meses, né, e daqui a uns dias, ano, e a mesma fala, a mesma coisa, claro, fica enjoativa, a gente sabe que fica enjoativa, né, mas, é para o bem, é para o bem de todo mundo, não adianta você se prevenir, você se precaver com essa doença, mas o seu amigo não está nem aí para isso, o seu amigo vai num baile funk, vai numa festinha, vai se aglomerar, e vai levar o problema para a sua casa, vai levar a doença para você, então, é isso aí, gente, é um comunicado rapidinho aí, porque, às vezes, os grupos do WhatsApp, às vezes o grupo não tem força, né, mas a comunidade do Facebook, com certeza, né, são milhares de pessoas, é a que, que está aí no Facebook, atentos, né, a novas falas, aos anúncios, né, as reportagens, alguma coisa, porque vai ficando chato mesmo, claro que fica chato, só que é um chato assim, para o bem, né, a gente fala para o bem de todo mundo, porque o Covid mata, todo mundo sabe que mata, né, mata, e o presidente, está certo, o Brasil não tem mais condições de pagar auxílio a tantas pessoas, né, já tem um pessoal do baixa renda aí, é um, já é um gasto, né, então, a gente tem que fazer a nossa parte, fazer a nossa parte, vamos, vamos, prevenir, gente, prevenir é melhor do que remediar depois, né, o Brasil já está quebrado, os hospitais não têm suporte mais, né, para poder, é, para poder conseguir equipamentos, né, são milhares de pessoas, né, que pegaram o Covid-19, muitos morreram, por causa dos equipamentos, não é verdade, alguns hospitais, aí, dos estados, né, desse Brasil aí, não tinha equipamento suficiente, UTIs, né, para todo mundo, então, é, várias pessoas vieram a óbitos, né, então, é uma alerta que eu estou fazendo hoje, é, hoje sábado, eu estava vendo as notícias aí, é, os grupos, né, a gente às vezes fala nos grupos de reportagens aí, que a gente tem, às vezes a gente fala e as muitas pessoas, ah, não é nada, não, não tem mais Covid, não tem, não tem o que, meu amigo, não tem Covid aonde que não tem, meu Deus, então, é uma alerta que a gente faz, vamos parar com aglomeração, não custa nada, gente, a gente ficar um final de ano, ser uma festinha para todos, né, vamos fazer festas só junto com a nossa família, vamos parar de se aglomerar por aí, nos bares funk, né, nas danceterias, nos bares da cidade, né, nas distribuidoras de bebidas, não é verdade, agora carro do som na rua para todo lado, entendeu, o pessoal se aglomerando, e a doença está aí, não acabou, não terminou, ela só deu um tempo, a doença só deu um tempo, ninguém mais de máscara, ninguém mais se prevenindo nada, então, isso é muito perigoso, né, isso é um alerta, gente, né, um alerta, a gente não sabe o que aconteceu no mundo, né, a gente não sabe de onde que veio esse coronavírus, de que que veio realmente o certo, a gente não sabe, a gente não tem certeza, e como estão falando, né, vários veículos de comunicação, né, falaram dessa nova onda do Covid-19, a gente não sabe, a gente não sabe como que ela vai vir, né, como que ela vai vir, a gente não sabe, a gente tem que estar preparado para receber, né, a gente tem que estar preparado para enfrentar, que isso aí é um problema, que a gente vai ter que enfrentar, e a gente tem que enfrentar, na dureza mesmo, como que a gente enfrenta esse problema, evitando as aglomerações, evitando as aglomerações, é fazendo a nossa parte, fazendo o uso aí, da máscara, do álcool em gel, é assim que a gente vai enfrentar esse problema, e muita fé em Deus, então, às vezes as pessoas soltam umas críticas, sem noção, né, em algumas falas da gente aí, só que, a gente não está muito aí para crítica, a gente está fazendo a nossa parte, que é orientar, que é falar, eu sei, né, que várias, muitas pessoas aí, né, pensam da mesma forma que eu, né, está precisando aí, do Ministério Público, né, Ministério Público, os vereadores, aí, de um município, da cidade, que tem várias cidades pequenas, né, onde acontecem mais as aglomerações, intervir, né, nesses carros, esses som automotivos, né, que vão para a porta de um clube, vão se aglomerar, vão fazer a festa, portaria liberada, né, para poder ter lucro de bebida, gente, mas está colocando a vida de todo mundo em risco, né, às vezes 20 pessoas que está lá dentro, não tem, mas entra um que está contaminado, vai afetar as outras pessoas, não é verdade? Então, é isso aí, gente, fica a dica, né, fica a dica sobre isso aí, vamos procurar, aí está se prevenindo, está se precavendo aí, contra esse vírus, maldito, né, vamos dizer assim, porque esse vírus, é, veio, é tipo, como um inimigo, né, vamos dizer, como está na Bíblia, veio para matar e destruir, não é verdade? Olha só, né, como é que está acontecendo, quantas pessoas não morreram, gente? Foi milhares de pessoas, é, morreram, né, mortes causadas aí, pelo Covid-19, né, foram mães de família, pais de família, cidadãos de bens, crianças, né, mulheres, então, gente, vamos, vamos, está prevenindo, gente, vamos estar fazendo a nossa parte aí, não acabou nada não, vamos fazer o uso da máscara, do álcool em gel, vamos parar de se aglomerar, não é verdade? A gente não sabe quando é que vai estar tudo bem, não tem nada bem, a gente só parou mais de estar falando sobre o assunto, porque a gente fez a nossa parte, a gente informou, e as pessoas estavam conscientes disso, né, mas não está esquecido, né, não está esquecido, a gente fez a nossa parte, a gente correu atrás, a gente informou, né, sobre a onda, sobre o Covid, os cuidados, né, que todos devem, devem cuidar, né, ter, para não estar se aglomerando, o cuidado que a pessoa tem que ter, para não estar pegando a doença, lavar as mãos com sabão, álcool em gel, usar máscara, evitar as aglomerações, manter o distanciamento social, né, mas não, as pessoas não estão nem aí para isso, não está nem aí para nada, gente, Natal está chegando, e aí Natal, o baile de Natal, baile funk, baile de virada de ano, gente, olha só, depois vem carnaval, e aí pronto, está tudo lascado, não é verdade? Então é isso, a gente não sabe se é hoje, se é amanhã, que essa onda do Covid, vai aparecer no Brasil de novo, não é verdade? Então é isso aí, fica a dica, hoje eu peguei aí, uma fala de alguns grupos aí, ontem a gente estava debatendo, sobre esse grande problema que está acontecendo no Brasil, nos estados, principalmente nas cidades mais menores, cidades menores, o pessoal se aglomerando, eu acho que tinha de ter aí uma intervenção aí do Ministério Público, da Prefeitura, não sei, dos vereadores, para poder estar barrando essas festas sem necessidade aí, que só vai causar mal, não vai trazer benefício para nada, para quê? Vai gerar alguma renda para a cidade? Não vai, né? As bebidas são vendidas nas distribuidoras, e as festas vão vender bebidas para se aglomerar, entendeu? Talvez, talvez, talvez o que acontece por aí, pode até ser bom para muita gente, mas é um risco para toda uma população de uma cidade, gente, tem a cidade vizinha, com fresa, com fresa mesmo, com fresa, a onda do Covid foi tremenda, morreu gente, muita gente morreram do Covid-19, Santa Teresinha também, São Félix, Porto Alegre do Norte, várias cidades de Mato Grosso, gente, morreram bastante gente, no Brasil, quantas pessoas não perderam a vida, em razão do Covid-19, então fica a dica, gente, vamos parar com essa aglomeração desnecessária, né? Vamos deixar para a gente festejar depois, não custa nada, para que se arriscar? Beleza? Grande abraço, uma ótima tarde de sábado para todo mundo, tá? Deus abençoe todos, né? Meus amigos do Facebook, de todas as minhas redes sociais, os amigos que curtem a minha página também, o meu canal lá no YouTube, entendeu? Pessoal, de modo geral, tá? Meus amigos das minhas redes sociais, grande abraço, Deus abençoe todo mundo, né? E aí fica a dica, hoje eu passei aqui para informar, para estar informando sobre essa onda aí do Covid-19. Um grande abraço a todos, Deus abençoe. Tchau. Tchau.